Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? E outra também. Você tá convocado. Outra também. Esse bagulho de Pelé e Oroche, Pelé e Oroche, blá 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 blá. Mano, é porque ele não fala comigo, tá ligado? Sendo sincerão, mano. O cara não fala... O Flávio não fala comigo, mano, tá ligado? Eu vi que ele recusou isso. Porque, tipo assim... É, cara. Porque, tipo assim, eu não tenho nada contra ele, não, mano. Tá ligado? Nunca teve nada? Ah, a gente teve alguns problemas, mas, tipo... Mas se resolveram trocar ideia? É porque a gente não sente, mano. O vagabundo já tá velho, já virou sujeito homem, não tem rixazinha. Acho que todo mundo quer fazer dinheiro, mano. Tá ligado? Eu acho que, tipo assim, da mesma forma que ele quer ter mais dinheiro, eu também quero ter dinheiro. Eu tenho dinheiro, né? Mas... Mais dinheiro, né? É sempre bom. Porra, adoro, né? Tipo assim... Mano... Fala tu, meu cria. Um som, eu e o Oroche. Você acha que bate um milhão em quantas horas? Tá ligado, mano? De verdade. O cara não fala porque eu não quero, mano. Pegou a visão? Não fala porque eu não quero, mano. Os caras da Panela, pra não falar comigo, é porque eu não quero, mano. Tá ligado? É simples assim. Eu não vi problema com ninguém, mano. Tá ligado? Fala com todo mundo. Pô, se estiver na balada, eu vou cumprimentar o cara, mano. Tá ligado? Pegou a visão? Peguei a visão. Porque, porra... Por mais que... Tinha uma rivalidade na batalha antes e não sei o quê. E acabou gerando uma parada que ninguém entende o porquê. Até nós também não sabe o porquê que nós não se fala. Porque, pô, mano. Muita gente não sabe, mas no início dessa parte, eu ia nos shows, mano. Com os caras, tá ligado? Entrava no show, mano. Tanto que na música com o Knudson, você até cantou uma partezinha do som dos caras. Caramba, foi? Tá vendo como ele fez a coisa? Então, mano. Mas essa é a pegada, parça. Isso aqui o nego não faz porque não quer, mano. Ou porque, tipo, fica com uma coisa idealizada na cabeça, tá ligado? De que, tipo, ah, mano, pô, não vou fazer som porque, porra, era isso, 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 não sei o quê. Mas, mano, é isso. Se quiser fazer um som, mano, porra, toma aí, caralho. Não tem o que discutir, mano. Sabe que o bagulho vai fluir pra caralho, tá ligado? Pô, eu, pelo menos, eu acho, pô, eu não tô vendo aqui o que o nego tá falando no YouTube, o que o nego tá me mandando aqui, porra, no Insta. Mas eu acho que se fizesse um som, Pelé, Painé, pô, pá, Pelé, Orochi, pá, pô, o bagulho ia fluir pra caralho, mano. Assim como quando eu lanço um som com o Knuth, o bagulho flui foda, tá ligado? Assim, se eu lançar um som contigo, vai fluir foda, tá ligado? Isso é como a gente já fez. Se eu vim aqui e nós fazemos um projeto pesado só, os moleques da batalha, vai fluir foda, cara aí. Rap Box? Foi Rap Box? Foi no Altamira. Ah, no Altamira, verdade. Temos no Altamira também, cara aí. É, tem dois, o Altamira e o Baila Mais dois. O Mike não gosta muito de mim, não, mas a gente sempre sente... Não, o Mike, ele tem esse jeito dele que parece que ele não gosta de ninguém. Mas ele tá zoando, cara. Não, eu tô zoando. Não, mas é sério. Ele é filho da puta. Quando eu conheci o Mike, eu achava que ele não gostava de mim também. Eu falava, mano, você é que esse cara gosta de mim, mano? Esse cara não gosta de mim, não. Ele é filho da puta, ele fica com esse jeitinho dele. É. Não presta, mano. Não presta. Pô, eu sou o maior fã dos caras do tanque no papo, mano. Eu acompanhava todas as suas batalhas. Os sons também, pô, eu ouvi a maioria, mano, no papo. Ainda mais que quando eu vi o bagulho do acústico mesmo, mano, você é... Não, mano, tipo assim, se você for reparar pelo Altamira, eu não tenho problema em fazer som, mano, com ninguém. Tipo, pode vir um moleque que tem, mano, porra, novecentos seguidores, mano. Cem seguidores. Mano, se eu curtir o som do cara, mano, eu vou fazer o som, mano. Agora, eu não tenho problema de mídia, não tenho problema de, porra, caraca, bagulho de batalha, mano, eu quero fazer som, tá ligado? Se o mano, pô, é bom, me mostra um trampo bom, tá ligado? E, pô, eu acho que pode fazer um bagulho de maneira, eu te lanço, mano, tá ligado? É o que eu falo do Altamira, tá ligado? O Altamira é muito oportunidade, mano. A gente não liga pro número ali que o cara tem, a gente não liga se o maluco manda bem na batalha, por exemplo, a gente só vê se o mano manda bem na música, mano. Se tu manda bem na música, mano, cola, pai, esquece. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho